Tudo bom, gente? Eu sou Rodrigo Monteiro, artista plástico, autodidata, trabalho com desenho e pintura há mais de 20 anos, ou seja, desde os meus 14 anos de idade que eu estou nessa atividade. E eu estou decidido, através desses vídeos, passar tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses anos, através de vídeo-aula, tutoriais e palestras. Mas, para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de vocês. Como assim? Eu peço que você assista esse vídeo até o fim, que no final você avalie. Se você gostou, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se gostaram do vídeo, se gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. E assim você me ajudará a levar esse projeto adiante. A todos, muito obrigado.